A presidência nos temos do parágrafo primeiro do artigo 132 do regimento interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar matéria constante e na pauta receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento da seguinte denúncia feita por meio do fale com as comissões, canal de comunicação com as comissões da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, do Sr. Jackson Ribeiro Estopato, cidadão do município de Patinga, informando sobre, aspas, suposta venda de drogas dentro da única escola pública da cidade de Reves do Belém, no colar metropolitano de Patinga. Posso ler? Nós vamos colocar em votação adiante, mas diante da denúncia e se tratando um assente de um assunto eminentemente da esfera criminal, nós estamos propondo um expediente que nós vamos colocar em votação, encaminhando aqui um ofício, um requerimento dessa comissão. O deputado subscreve, requer a vossa senhoria, nos termos regimentais, seja encaminhada à Delegacia de Polícia Civil de Bom Jesus do Galho, pedido de providência para que seja apurada a denúncia anexa apresentada a essa comissão sobre possível prática de crime de tráfico de drogas na Escola Estadual João Paulo II. Passe a primeira fase do ordo do dia e compreende a discussão e votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Projeto de lei 3449-16, em primeiro turno, é de nossa autoria, indago ao relator, o projeto dispõe sobre a autoridade de inserção de frases de divertência e bebê, não dirija, vamos preservar a vida, nos cadavros e panfres de propagandas básicas estão em boates e lanchonetes similares, localizados no Estado. A relatoria é do deputado Dilson Mello, a quem eu passo a palavra. Projeto de lei número 3449, do deputado Antônio Jorge. Digo este passagem, um belo trabalho, um belo levantamento feito, pesquisas bem elaboradas. E o projeto visa simplesmente colocar nos cardápios, e onde for possível, em bares e restaurantes, a advertência de se beber, não dirija, vamos preservar a vida. No sentido de que a maioria, e um levantamento muito bem feito, de que essa falta de advertência tenha ocasionado sérias mortes, sérios acidentes, criando transtorno em todos os setores, inclusive familiares. Ora, depois de tanta advertência feita, esse trabalho vem somar, e somar em uma hora boa. Eu ainda seria muito mais abrangente, proibindo inclusive a publicidade, a propaganda em rádio e televisão, como se faz hoje, não só como se não se faz do cigarro, mas deixaram de fazer nas bebidas, principalmente essas de teor alcálico. Chegando ao absurdo da nossa lei, prevê que isso somente para cima de 14 graus centígrados, quando nós sabemos que cerveja tem 4,5%, 4%, 4,8%, mas que é responsável por grande parte dos acidentes que acontecem, não só nas vias urbanas, mas também nas interestaduais. Então eu quero parabenizar o deputado Antônio Jorge, dizer que sou plenamente favorável a esse projeto, e ele vem com um substitutivo que dispõe a obrigatoriedade da inserção da mensagem de advertência, se beber não dirija, vamos preservar a vida, no material promocional e listas de preços de estabelecimentos que comercializam bebidas alcoólicas localizadas no Estado e da outras providências. E faz aqui uma série de advertências, inclusive com o artigo 1º, 2º e 3º, que faz exatamente menção à questão de prazo e de visibilidade e de obrigatoriedade. Então, quero parabenizar ao deputado, dizer que estou plenamente de acordo e o meu voto é favorável à aprovação desse projeto. Muito obrigado, deputado Dilsson. E a conclusão é que, diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei nº 3.449.2016, no primeiro turno da forma do substitutivo nº 1, que eu já fiz menção, e que está amplamente favorável com o meu apoio. Muito obrigado, deputado Dilsson, pelo seu qualificado voto nessa relatoria. E agora nós vamos colocar em discussão o parecer. Quero saber, o deputado quer fazer uso da palavra. Em votação o parecer, os deputados que aprovam permanecem como se encontram. aprovado. Terceira fase do dia, compreendo o recebimento, discussão e votação de proposições da comissão. Eu agora coloco, indago aos deputados, se podemos então colocar em votação. Ah, sim, como requerimento de nossa autoria, passo a palavra, a presidência, ao deputado Dilsson, para a votação do requerimento da denúncia. Está a requerimento de sua autoria, assuma a presidência e passa a palavra ao deputado Antônio Jorge. Nós já lemos o requerimento, traz-se de uma denúncia de uma escola estadual, em que o denunciante coloca sob suspeita a possibilidade de servidores estarem fazendo tráfico de drogas. Um assunto atinente à esfera criminal, e foi então a nossa diligência nessa comissão encaminhar o assunto para a Delegacia de Polícia Civil de Bom Jesus do Galho, que faz parte da jurisdição dessa Delegacia, a escola descrita. Então, acho que o senhor tem que colocar em votação. Em votação, requerimento, senhores deputados, que aprovam e permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. De volta a palavra ao presidente Antônio Jorge. Olha, antes de encerrar, deputado Dilson, deputado Márcio Santiago, queria dizer de uma proposta que protocolamos nesses dias sobre o trabalho aqui da comissão, e que V. Exª, deputado Dilson, com muita pertinência, trouxe aqui, no enlace desse projeto de lei, da advertência sobre o risco de beber e dirigir, que nós acabamos de aprovar o parecer. Trata-se de um projeto de lei que dispõe sobre a proibição de propaganda de publicidade de bebidas alcoólicas no Estado de Minas Gerais, nos moldes do que a lei federal prevê para as bebidas alcoólicas em geral, e excepcionaliza exatamente para cerveja e vinhos. Esse é um assunto reticente nessa comissão, é um assunto esdrúxulo, mundo afora, isso é um case notório, que no Brasil, Código Civil, Código Penal, Código de Trânsito, todos eles dizem, para tipificar a bebida alcoólica, que bebida alcoólica é qualquer bebida potável acima de meio grau gay-lussac, mas para fins de propaganda, num artigo único, que eu tenho aqui muita convicção que só pode ter sido fruto de um lobby poderoso, de uma indústria poderosa, conseguir os seus 47 segundos tempos, colocar um parágrafo único na lei de 1996, que para fins de propaganda de bebida alcoólica é só bebida acima de 13 graus. Isso não se suporta por nenhum parâmetro ético, técnico, moral, e nós participamos de uma campanha nacional, criamos uma entidade que busca assinaturas para um projeto de iniciativa popular, para mudar a lei federal no Congresso. Acontece que, recentemente, fomos alcançados pela alviçareira notícia, deputado Dias, deputado Márcio, que o Tribunal de Justiça do Paraná, de forma muito ousada, acolheu uma provocação, uma ação civil pública do Ministério Público da Defesa da Criança e Adolescente, sobre esse tema, porque o nosso limite e a nossa ação de buscar assinaturas para um projeto de iniciativa popular no Congresso é que não restam dúvidas que, de fato, o regulamento de propagandas no país é uma prerrogativa do Congresso Nacional, da União e do Congresso Nacional. Isso vem inibindo as ações dos Estados nessa seara. Mas veja, deputado Dias, um senhor que é tão experiente, a ousadia do Ministério Público e do Tribunal de Justiça do Paraná. O Tribunal de Justiça decidiu mais ou menos assim. Olha, é verdade que aos Estados cabe muito pouco espaço legislativo. Nós estamos exprimindo as prerrogativas da União e do Congresso Nacional e as posturas municipais. Isso é fato. É fato também que essa é uma seara exclusiva do Congresso Nacional e da União, questões sobre propaganda. Todavia, e aí vai o desembargador, num belíssimo voto que eu recomendo, está na justificativa do nosso projeto aqui. Queria mostrar aqui aos nossos companheiros o nosso extremo cuidado em justificar. Esse é o projeto de lei, parece um romance, não é, deputado Dias? Com muitas pesquisas, muitas evidências científicas e muita robustez jurídica. Mas retornando ao desembargador, deputado Márcio, ele diz mais ou menos o seguinte, se é verdade que isso é uma coisa da União, por outro lado, o direito à saúde, o direito à ética do consumidor, o Código de Defesa do Consumidor, e principalmente o ECA, que deriva também do preceito constitucional de defesa da criança e do adolescente, dizem que cabe ao Estado, sim, legislar de forma complementar à União. E aí ele busca, inclusive, uma arguição, que diante da flagrante inconstitucionalidade desse artigo, que cria dois parâmetros, contrariando leis posteriores, que reconhecem que bebida alcoólica é meio grau, gay-lossáquio em qualquer bebida potável, e que caducou esse artigo dessa lei de 1996. Mas diante do imobilismo do Congresso Nacional, diante dos interesses que estão enviesados nessa agenda, e diante de todas as evidências científicas do dia a dia, do cotidiano das pessoas, que o álcool mata, aumenta acidente, traz conflitos familiares, e que não é uma ação moral proibitiva, a questão do álcool, que é a questão de regular o uso, diz o desembargador mais ou menos o seguinte, olha, não é porque o Congresso está se omitindo, que nós aqui do Paraná vamos deixar as nossas crianças e adolescentes abandonadas. O Paraná levantou a sua voz e aprovou a lei, e obviamente a Ambev recorreu e o assunto foi parar no Supremo, e está no Supremo. Mas vejam, o Estado do Paraná ousou em dizer, quando a União não cumpre as suas obrigações, amparada numa prerrogativa sua, mas desconsidera três outros preceitos constitucionais, da defesa do direito à saúde, da defesa da criança ou adolescente, e do código consumidor, porque as propagandas são aéticas, mente, ninguém fica com o corpo escultural porque bebe cerveja excessivamente, ninguém é bom jogador porque toma cerveja. Então a propaganda é uma propaganda que fere os preceitos éticos do CONAR. O CONAR não regula absolutamente nada. Mente, a evidência do prejuízo, e é a propaganda dirigida exatamente aos adolescentes, que é a faixa etária que mais aumenta o consumo no Brasil. Nos últimos 20 anos, o aumento do consumo está muito a cargo do aumento expressivo do uso pelos adolescentes e pela precocidade do uso. Decidiu o desembargador. E nós nos alertamos. Por que não podemos ter também essa prerrogativa de elevar a nossa voz? E aí, deputado Dilson, deputado Márcio, para encerrar essa longa intervenção, nós fomos ainda alertados para uma outra questão importantíssima. Deputado Mourão, que é um jurista importante, do ponto de vista do direito constitucional, é o nosso catedrático aqui, vive dizendo no plenário que nós precisamos de um movimento das assembleias para provocar uma mudança legislativa federal, para nos dar mais autonomia legislativa. E vejam o que fez a Assembleia de São Paulo no assunto do amianto. Nós temos uma lei do amianto banido, telhas de amianto, produtos de amianto, banido no mundo inteiro, como um cancerígeno cheio de evidência científica, que provoca um câncer, mas a lei federal continua dando abrigo à comercialização. Diante das evidências e de uma prevista notória inconstitucionalidade da lei federal, a Assembleia de São Paulo apresentou um projeto de lei proibindo a comercialização e produção do amianto no seu território. Política industrial é seara, do mesmo jeito, prerrogativa da União. E sabe o que aconteceu? O Tribunal de Justiça de São Paulo aprovou, na mesma ótica, não é porque o Congresso se omite ou ficou permeável algum lobby econômico, que nós vamos deixar exposta a nossa população. E foi para o Supremo. Mas, diferentemente da propaganda da cerveja, que está no Supremo, a lei do amianto de São Paulo já foi julgada pelo Supremo e validada, criando um precedente que cabe, sim, a Minas, as Assembleias Legislativas, se levantarem e expurgarem os riscos que a sua população está exposta por alguma omissão do ente federal. Então, ancorado nesses dois precedentes, nesse belíssimo discurso federativo, porque nós somos Estados federados, mas não subordinados, temos que resguardar os nossos interesses, é que nós, de forma muito ousada, deputado Dils, estamos apresentando, sabendo de uma seara difícil, que vai mobilizar a nossa Constituição de Justiça, que tem que trabalhar pelo caminho mais árduo, para nós termos aprovação em Minas Gerais dessa imensa provocação que será para o debate nacional, uma lei que seguramente não vai prosperar no primeiro momento, que seguramente vai ter recursos, das indústrias cervejeiras e de vinho, mas que tem muita chance de mobilizar a sociedade a favor de uma verdadeira defesa da saúde, do direito do consumidor e da defesa da criança e do adolescente. Então, eu vou passar para os pares, é um projeto simples, mas muito densamente justificado, porque essa vai ser a grande batalha da comissão, seguramente, nos próximos meses. O deputado Márcio quer fazer uso da palavra? O deputado Dilsson. Semana que vem nós teremos uma audiência pública, já fica o convite aos nossos deputados, aos outros debatedores, e vamos discutir esse projeto de lei, trazendo aqui autoridades do meio da saúde e do meio jurídico, para começarmos, então, essa luta, seguramente desigual, mas que nos fortalece pela assertividade que temos, de que estamos lutando pelo correto. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convidando os convidados do público, convoco os membros para a próxima reunião ordinária e termine a laboratura da área.